Música Oi gente, tudo bom? Tô começando mais um vlog, estou indo no cabeleireiro Tá um jeito nessa bucha aqui, oleosa Gente, meu cabelo tá muito oleoso, sério, desde que eu parei a pílula Meu Deus do céu Tem umas coisinhas que eu faço, fazem toda a diferença, fazem o cabelo durar Pelo menos uns três dias, eu tava mostrando até, já mostrei aqui no canal Tava mostrando esses dias lá no meio Insta Que é misturar, diluir o shampoo no potinho, na verdade Que a espalhabilidade do produto vai ser bem maior e você acaba usando menos produto E o cabelo fica mais limpo Então isso me dá três dias aí de cabelo limpo Mas enfim, tô indo lá retocar a cor e o Mega Hair também Hoje eu tenho companhia, olha só Olha quem tá indo com a mamãe Agora não pode mais ficar sozinha, né? Então onde a vaca vai, o boi vai atrás Não pode mais deixar sozinha em casa, você não tem que levar ela pra tudo quanto é lugar Enfim, vamos lá ver como que tá esse cabelo Porque eu tive que replicar bastante quando eu coloquei o Mega E aí eu ainda não vi como tá Deve estar tudo replicado, né? Vamos lá Tô aqui no salão já, ó, acabando de tirar o cabelo Parece até que tá molhado, né gente? De tão oleoso Quando ela foi colocar o Mega, ela teve que replicar meu cabelo E meu cabelo, tá vendo? Que tá aparecendo até que tá mais ralo aqui nas pontas Porque ele tá todo replicado, né? Porque ela teve que replicar pro Mega encaixar, né? E não ficar aquela repartição, porque ele tava muito reto Então ficou aquela divisória, assim, e ele ia ficar, né? Então ela deu uma repicada Então eu vou esperar crescer, ó, tá vendo? Ó, ela teve que dar um... Deixar as pontas mais soft, né? Então tá aparecendo que tá até mais ralo Mas aí eu vou deixar essas pontas crescerem, ó, tá vendo? Olha isso aqui atrás, ó Ó, tá vendo? Então quando essas pontas crescerem Aí eu volto pro curtinho Mas eu vou pro curtinho também, gente Fica mais chique, não tem jeito, né? Mas eu também gosto do ralo Aí quando a gente não sabe o que fazer, a gente usa os dois Um pouquinho de cada Gente, aqui ela já tá preparando o cabelo novamente Pra colocar na cabeça Muita gente pergunta assim Quantas gramas você coloca de cabelo? Na verdade ela nem pesa É o quanto ficar bom, entendeu? Tem um monte de cabelo, tem um pouco mais ali, ó E é o quanto ficar legal ela coloca, entendeu? Eita, outra andando aqui Minha filha, você vai cair Ela escorrega nesse chão Ó, a patinha dela Esse lado ainda não tá bom Ela não consegue andar, bebê Você não consegue dar nesse flor Você não consegue, filha E olha só, gente Olha a qualidade do cabelo Tem que hidratar do mesmo jeito Se é cabelo de verdade Então toda vez que eu hidrato meu cabelo Eu hidrato bastante também a extensão Porque é caro, né? Tem que durar Gente, bom dia Já é outro dia Vim mostrar aqui o resultado do meu cabelo Ó, olha essa cor, igreja Gente, que coisa mais linda Eu até tento ir pra uma cor mais escura Mais próxima do tom original do meu cabelo Mas eu sempre volto pra esse tom cobreado Que é muito, muito lindo Olha só Cadê um mega hair? Ninguém diz, né, gente? Não dá Essa clã dela não tem limite, não Ou bicha boa no que faz Vão perguntar a cor, né? É... Esqueci Mas eu vou deixar aqui pra vocês Só que eu queria vir aqui e deixar claro Porque assim, é uma das perguntas que eu mais recebo Qual a cor do seu cabelo? Primeiro, eu queria falar sobre o meu mega hair Porque eu fiz um vídeo pro canal inglês Se você ainda não viu e quer ver Bernara, né? A minha outra metade em inglês Eu fiz um vídeo lá especial pro canal inglês, né? Quando eu fiz essa transformação Expliquei essa semana novamente lá no Stories Mas vou dar um geral Porque eu sei que tem gente que me assiste lá no Instagram Então eu fui convidada pela L'Oreal Pra fazer esse trabalho, né? De mudança de cor É... Que, por sinal, era uma cor bem próxima, né? Ao tom que eu já gosto Que eu já tava usando E pra colocar o mega E óbvio que eu não ia falar não, gente É L'Oreal Vocês sabem quanto tempo eu falo de L'Oreal Eu falo de Kerastase aqui Então receber um convite deles pra mim Ah, só se eu fosse doida De recusar Falei que até se eles quisessem pintar o meu cabelo de azul De roxo, arco-íris Aqui eu deixava Que é L'Oreal, né? Mas enfim, foi um trabalho Eu tava amando meu cabelo curto Eu super me identifiquei com cabelo curto Mas eu aceitei o trabalho deles E ontem eu coloquei novamente o mega hair, né? Fiz a manutenção Porque eu falei pra vocês Meu cabelo tá repicado Então quando ele crescer, né? Crescer a franja Crescer tudo de novo Ficar mais ou menos aqui Aí eu corto de novo Volto pro curtinho Mas na questão da cor Eu queria deixar o negócio claro pra vocês Porque eu falo uma cor aqui E aí vocês vão lá Vão pintar E não vai ficar igual Então eu já vou abrir a real aqui com vocês, tá? Então ela usou 6 pontos Alguma coisa eu vou deixar aqui pra vocês Só que ela teve que descolorir meu cabelo, tá? Então assim, não adianta você ir lá comprar tinta Acho que não dá nem pra comprar essa tinta Porque é uma tinta profissional Que é da L'Oreal, né? A Inoa Da L'Oreal Mas com certeza, né? Se você fuçar, aí você acaba encontrando Só que ela descolora o meu cabelo Não é com água oxigenada É com lining muito suave no cabelo Ela já usou outras vezes no meu cabelo Na verdade, ela sempre usa o mesmo no meu cabelo Eu já coloquei outras vezes aqui no canal Não vou lembrar o nome Mas não é água oxigenada É um clareador Sem amônia Bem gentle assim no cabelo Então olha Não quebra nada Gente, vocês estão vendo como quebrada aqui? Não tem Não sei o que ela faz Ontem ela descoloriu todo o meu cabelo Porque se vocês olharem o último vídeo que eu gravei com o Nick, por exemplo Meu cabelo tava escuro Tava preso Mas assim Esses últimos aí Tava escuro, né? Essa região aqui, ó Tava mais escuro E a última vez que eu fiz esse trabalho com a L'Oreal Eles queriam aquela técnica Acho que era balayage ombre, né? Que é aquele French look, né? Que é esse trend Essa tendência de 2019 Então tinha umas cores mais escuras Umas cores mais claras, né? Eram vários tons ali de chocolate no meu cabelo Só que eu gosto mesmo dessa cor inteira Então dessa vez eu falei Não, quero voltar pra essa cor inteira Que eu gosto muito E a gente voltou E pra isso ela teve que descolorir meu cabelo inteiro Então desde a raiz Tá vendo? Desde a raiz até as pontas É a mesma cor E eu acho maravilhoso Não é a tendência Mas é algo que eu amo principalmente nessa cor Maravilhoso, assim E eu só quis falar isso pra vocês, né? Pra vocês não terem expectativa e realidade aí Pegar o nome da tinta E achar que vai ficar assim Só se você passar Não, não vai Tem que descolorir, tá? Se seu cabelo é escuro Meu cabelo é um 4 É um castanho escuro Então pra abrir pro 6 Que é esse tom aqui Não tem jeito Tinta não clareia cabelo Tem que passar um OX Aí alguma coisa pra abrir esse cabelo E aí a minha sobrancelha Vocês já devem estar percebendo Opa, pra anotar a minha sobrancelha Nos últimos vídeos que eu gravei Eu gravei 3 no mesmo dia, né? E minha sobrancelha tava torta Mesmo que eu preenchi torto E aí todo mundo falando Renata, a sua sobrancelha tá torta E foi torta Porque eu gravei 3 vídeos no mesmo dia Nem reparei Mas enfim A minha sobrancelha Não sei se vocês vão conseguir ver no vídeo Ela tá contrastando Com o tom do cabelo, né? E muita gente me pergunta isso Renata Porque eu já tive esse tom outras vezes, né? Eu sempre acabo voltando pra ele E muita gente me pergunta também Se eu tenho vontade de voltar pro loiro Eu também não tenho a menor vontade Eu me encontrei assim nessa cor, sabe? Nesse chocolate Eu vou com mais escuro, mais pro claro Mas eu sempre volto pra esse tom, né? Próximo desse tom E aí muita gente me pergunta Renata, tem que descolorir a sobrancelha e tal? Eu não preciso Nunca precisei descolorir a sobrancelha O que que eu faço? Eu só mudo o lápis Que eu preencho a minha sobrancelha, né? Minha sobrancelha é bem fina Bem transparente Eu consigo ver pele, né? Por debaixo da sobrancelha Eu tenho essa canetinha da Benefit Que eu já mostrei pra vocês várias vezes O pró dela É que ela vem com vários tons Tá vendo? Vários tons Então você consegue Iluminar, né? As extremidades da sobrancelha Coisa que eu não gosto muito Eu acho que fica muito artificial E tem os tons mais claros E os tons mais escuros, né? Então a sobrancelha Principalmente sobrancelha transparente Que é o meu caso Nunca é uma cor só Então você consegue construir Uma sobrancelha bem natural Só que o meu cabelo Quando tava mais claro Nesse tom mais claro aqui Eu só usava esse tom de marrom aqui E dava certinho Aí acabou Entendeu? E aí essa caneta se tornou Praticamente inútil Porque eu tô usando esse tom aqui E quando eu tava com o cabelo mais escuro Antes de pintar agora Até tava dando Mas agora olha Olha o contraste Então É uma caneta meio inútil, né? Porque você toma gosto Por uma cor, acaba E aí você não consegue usar Nenhuma outra cor Então tá escura Eu não tenho certeza Se vende só Nesse tom aqui Enfim Vou até tentar encontrar De outra marca De qualquer forma Mas enfim Tudo isso Só pra falar Que você não precisa Pintar a sua sobrancelha, tá? Se você tem Se, claro Você tem o hábito De preencher a sua sobrancelha E se a sua sobrancelha Não é muito grossa Só o tom correto do lápis Pra preencher Já vai ajudar muito Não vai causar Esse contraste aqui de cores Porque fica feio mesmo, né? Vai pintar a sobrancelha também Dessa cor do cabelo Não fica nada natural Não aconselho Então vai no lápis, tá? Ah, o que mais? Ah, o batom Que todo mundo perguntou Eu vou aproveitar esse vídeo aqui Já que faz tempo que a gente não conversa Assim, bate papo sobre a vida Vou aproveitar pra mostrar Várias coisas que vocês Vão me perguntando aí Nesses vídeos que eu vou postando Sempre tem bastante perguntas Então eu vou responder tudo aqui Outra coisa que vocês sempre me perguntam É o meu batom Qual batom que eu tô usando 90% do tempo da minha vida, né? Gente, é o Orange is the New Black Da minha coleção É o único batom nude Praticamente que eu uso, ó Todo mundo me pergunta Desse batom E eu só uso ele, ó É maravilhoso Porque ele é sequinho Então ele dura bastante na boca, ó Eu só uso ele praticamente Outra coisa que eu queria falar com vocês É sobre crescimento de cabelo Né? Eu sei que eu estou com o Mega agora Mas vocês viram o tanto Que meu cabelo cresceu, gente Eu tô assim Passada Porque você bota o Mega Você nem fica reparando, né? Mas o meu cabelo Olha aqui onde Olha aonde tá o meu cabelo, gente Surreal Olha isso Olha isso Gente, é o meu cabelo Olha isso Ó, meu cabelo Só pra mostrar Meu cabelo Tá vendo? E esse aqui tá atrás da orelha É o meu cabelo, gente Passada Eu não lembro agora se é janeiro ou fevereiro Eu fiz um vídeo Que eu tinha cortado ele aqui E aí eu falei Que eu tava começando A usar essa linha aqui Da Da Kerastase Tô ganhando nada Eu vou deixar claro aqui Pra falar de Kerastase Pra falar de nenhum desses produtos Não tem nada de propaganda nesse vídeo, tá? Tem propaganda gratuita, né? Mas não paga Mas, enfim Quando eu cortei o meu cabelo Eu falei que eu ia começar a usar essa linha aqui Porque eu queria ver, né? Se realmente funcionava Era uma linha É uma linha que promete crescimento, né? E relativamente nova E aí nesse vídeo Janeiro, fevereiro Eu falei que eu ia testar pra vocês E aí eu perguntei pra vocês Vocês querem uma resenha completa do produto, né? Ou vocês querem que eu teste E fale depois se deu certo ou não E a maioria falou Não, testa E vê se dá certo ou não Então eu tô vindo aqui, ó Acabei com o shampoo Tá vendo? Eu usei o shampoo O Heater Protector Né? O... Como tu fala? Protetor térmico Mas eu vou confessar que o protetor térmico Eu nem usei muito Porque eu gosto mais do Resistance Que é aquele salmãozinho Que ele ajuda no frizz, né? Então eu usei mais o outro do que esse Então usar mesmo Eu usei o shampoo Ó, que acabou E o Serum Que é pra aplicar na raiz, né? Então três vezes na semana Eu aplicava na raiz E lavava com outros shampoos E com ele também Gente, olha isso Realmente funcionou Cresceu assim muito, muito Porque eu tinha cortado acima do queixo Sério, o meu cabelo Vocês acompanham aqui Desde que eu cortei Eu cortei em novembro Começo de novembro do ano passado Aí eu cortei em dezembro Eu cortei quatro vezes É, cortei... Depois que eu cortei em janeiro Eu ainda cortei mais uma vez, né? Então eu cortei novembro Cortei dezembro Cortei janeiro Eu cortei fevereiro Então depois de janeiro Eu ainda retoquei E cortei novamente Acima do queixo Então assim Eu realmente fiquei surpreendida Outra coisa que eu senti Muita diferença É que eu tava com uma falha Aqui, ó No começo da cabeça Aqui, ó Na frente da cabeça Eu tava com uma falha Eu mostrei algumas vezes Nos stories pra vocês E cresceu muito o cabelo Aqui também, ó Cresceu bastante Porque ele vai bem na raiz, né? Então eu aplicava E massageava Se vocês quiserem Eu faço uma resenha Mais completa e tal Mas eu só queria falar agora Porque eu tirei o Mega ontem E eu fiquei assim Passada com o tamanho do meu cabelo Eu realmente não tava Prestando muita atenção Porque eu já lavava Já enrolava assim, né? Pra cobrir E eu tô passada Assim o quanto Realmente cresceu Eu fiquei seis semanas Com o Mega, né? Entre uma manutenção e outra Então tipo Eu nem me liguei Se o cabelo tava crescendo O quanto tava crescendo Mas cresceu demais Assim Surpreendida Passada Quanto de fato Cresceu meu cabelo Até a Cloda Que já conhece Meu cabelo Ficou surpresa O quanto cresceu Então se vocês quiserem Eu faço uma resenha completa Porque não é um produto barato Então assim Vai atender As minhas expectativas Tipo Expectativa É realidade Como tá meu cabelo Nessa situação Ah, usei a máscara também, né gente? Vem com shampoo Eu não uso condicionador no meu cabelo Então usei o shampoo Usei a máscara da mesma linha E usei A máscara tá lá em cima Máscara ainda tem Porque eu uso pouco Tem que economizar E o serum Três vezes na semana Mas o serum Não tá nem na metade ainda Não dá pra ver, né? Mas tá cheio ainda, gente Não tá nem na metade Tem muito produto aqui ainda Então eu acho que Se não tá nem na metade Vai uns, sei lá Um meio ano aí ainda Pra acabar com esse Com esse serum Porque é conta gota, ó É pouco Então, assim Pelo menos vai render, né? Que é o importante É interessante saber disso Mas é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado Do meu cabelo novo Outra coisa que estão perguntando bastante É da Dolce, né? Ela tá até aqui Deixa eu pegar Eu nem compartilhei com vocês aqui no YouTube Mas quem me acompanha bastante Lá no Instagram Sabe que a gente quase perdeu a Dolce Ela teve A gente já chegou no diagnóstico Ela teve um Spinal Stroke Que é como se fosse Um infarto na espinha Ela gritou Num belo dia Uma sexta-feira Onde tava tudo bem Ela tava brincando Não tava pulando Pelo contrário Tava parada no sofá E gritou Aí o Nick falou Mãe, a Dolce não tá bem Aí ela me viu aqui embaixo Olhou lá pra cima Foi pedindo socorro E começou a chorar E desde então Não andava mais Ela ficou seis dias internada Tirou o líquido da espinha Fez tomografia Resonância Fez tudo, gente E eles não encontravam Um diagnóstico Ela tá até com a patinha Raspada A parte do corpo dela Não se movia Ela não conseguia ficar de pé Assim, tudo isso aqui Essa área aqui Direita Ficou completamente paralisada E os médicos desenganaram ela Mas graças a Deus E as orações de vocês De muitos de vocês Que me acompanham Lá no Instagram também Ela tá aqui Pra honra e glória de Jesus Porque toda criação É importante pra Deus E a gente tá tratando Com acupuntura Gente, sério É um milagre Eu quero fazer um vídeo Exclusivo aqui Porque realmente É um milagre Assim, cada detalhe Sabe, incluindo A veterinária Que tá cuidando dela agora Que tá fazendo acupuntura E a gente vê esse milagre Dia após dia, né Através da recuperação Dela E eu tô muito feliz Sou muito grata a Deus Porque Deus sabe O quanto eu a amo E se eu a amo Imagina Deus, né Que a criou Então, tô muito feliz Que ela tá aqui com a gente Eu sei que vira e mede Tem alguém aqui perguntando Hey, a dote tá bem? E tal Porque viu lá do Instagram Mas eu quero fazer um vídeo Assim, dedicado Pra contar O progresso E a vitória Minha e dela, né Porque ela é Uma vitoriosa Mas é isso, gente Esse vídeo vai ficar enorme Então eu vou parar por aqui Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Já sabe Clica no gostei Se inscreve no canal E a gente se vê no próximo vídeo Um beijo Tchau Ah, só pra muita gente Eu sei que vai perguntar Então eu já vou falar Esse spinal stroke Ele não tem nada a ver É como Já falei, né Como se fosse um infarto Na espinha Não tem nada a ver Com Não é hereditário Não tem nada a ver Com o caso que aconteceu Com a muti Não tem nada a ver Com nada, tá É um fato totalmente isolado Que pode acontecer E eles não sabem O porquê ainda, né A medicina veterinária Não tem uma explicação concreta Assim Mas eu sei que Do jeito que veio Tá indo Né? Minha filha Te amo Então é isso, gente Um beijo Fiquem com Deus A gente se vê no próximo vídeo Tchau